A Prefeitura de São Paulo vai exigir passaporte de vacina para eventos. Entenda melhor na reportagem. A ideia é que quem for participar de jogos de futebol, congressos e outros eventos na cidade de São Paulo apresente o comprovante de vacinação. O passaporte de imunização deve ser opcional para bares, restaurantes e comércio. O documento vai estar disponível num aplicativo que deve ser lançado até esta sexta-feira. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, havia anunciado que o passaporte da vacina seria obrigatório em todos os estabelecimentos e haveria multa para quem não seguisse a determinação. Mas o secretário estadual de Saúde, Edson Aparecido, afirmou que o documento só vai ser exigido em eventos. O Rio de Janeiro prepara a vacinação da terceira dose da vacina para idosos com mais de 60 anos, a partir do mês que vem. A dose de reforço começaria com quem está internado em instituições de longa permanência. A Fiocruz atualizou as recomendações para atividades escolares presenciais, com a vacinação de jovens de 12 a 18 anos, a expectativa é de um retorno mais rápido à prática de esportes e outras atividades. Mas a Fiocruz alerta para a manutenção dos cuidados sanitários e avalia que as escolas podem fechar se houver transmissão elevada ou aumento de casos. Os números do consórcio de veículos de imprensa mostram que 370 pessoas morreram nas últimas 24 horas por conta da Covid-19. A média móvel dos últimos sete dias se mantém abaixo de 800. O total de óbitos está próximo de 575 mil. Os casos registrados nas últimas 24 horas somam 15.300. A média móvel dos últimos sete dias está em 29.100. O total de casos passa dos 20.500. Mais de 58,5% dos brasileiros tomaram a primeira dose da vacina. 26,42% estão totalmente imunizados. Em Campinas, a Secretaria de Saúde anunciou que não vai pedir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que as pessoas tenham acesso a ir a shoppings, restaurantes, bares e outros estabelecimentos fechados na cidade. Apesar da exigência do comprovante estar descartada, a Prefeitura informou que estuda por meio da IMA, que é a informática dos municípios associados, desenvolver um aplicativo que será disponibilizado à população para emitir o documento. Neste momento, as pessoas que precisarem do comprovante de vacinação podem acessar o ConectSUS do Ministério da Saúde ou o aplicativo do Poupa Tempo para ter o comprovante digital, ou ainda apresentar o comprovante da vacinação entregue nos postos da imunização. Legenda Adriana Zanotto